Vamos amar a região D, só uma taxa, para aí, que é família, hein? Região D, coordenador Carlos Alberto Junqueira, divisão 1, Náudia Pagos Garrido, divisão 2, Frederico de Móvis Júnior. Aproximando-se a região D, vamos aplaudir-los, avante, querido. Rejúmulo que será apresentado no Dixim, tema Natal com Alegria e Ano Novo com Alegria. Músicas de Natal e Ano Novo, música Odisseia do Espaço, o Anjo, representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador da boa notícia. A música Conquista e Glória, Maria, é a mãe do menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse sim, destaque masculino, Edson Caldeira Matheus, fantasia Papai Noel. Feminino, Maria de Lima Matheus, fantasia Mamãe Noel. Bem-vindos! Vamos aplaudir, pessoal. Região T. Fazem parte desta região Belém, Cidadania, Nações, Cultura e Paz, Penha, São Miguel Paulista, Tatuapé, Vila Formosa e Vila Matilde. Vamos, gente, caminhando. Vamos, gente, caminhando. Vamos, gente, caminhando. Vamos lá. 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 Vamos lá.